2, 2, 1 Oi amiguinhos do Youtube Hoje eu vim abrir uma Ló confete pop Ai que legal Essa confete pop é muito linda E eu também trouxe aqui a judinha Das minhas amigas As outras confete pops que a gente tem Ó caiu uma aqui Oi amiguinhos do Youtube Ela tá muito Ela tá muito fashion Ela me disse hoje que vai sair Vai sair pra uma balada Hum sim Então e ai O que nós vamos fazer hoje Opa 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 Aqui pronto Hoje nós vamos Abrir uma confete pop E eu quero mandar um beijo Pra essas pessoas da Nath Que me mandou Essa LOL linda LILCISTAN Um beijo surpresa da Nath E tem a Priscila também né Que é a mãe da Nath Ela vende LOL gente Com preço maravilhoso Isso mesmo Vou colocar aqui na descrição do vídeo Qual que é o Instagram E o Face da Priscila Ela tem o preço ótimo pra LOL E agora nós vamos Abrir uma confete pop Uniduni Desala Neligüe Sorvete Colorei O florido Foi O C Então vamos abrir essa Essa caixa da LOL confete pop É muito legal né Gente Eu quero E eu vou deixar aqui um vídeo Aqui na descrição do vídeo Pra vocês verem Da gente abrindo LOL CD2 e ponta cabeça Eu e a LOL Isso mesmo Então vamos lá Fica de ponta cabeça De ponta cabeça Mas é lá no sofá É Então vamos lá Vamos lá Mamãe vai me ajudar Cat walk Cat walk Ela dança gatinho E esse toque 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 gente Essa batida É aqui na construção Aqui do lado Tem uma construção aqui Tem uma construção Isso mesmo Quer que eu te ajude É rara Como que é rara Olha aqui Aonde Aqui Gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui É aqui É rara Aqui É Ué 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 Já dá pra ver aqui Gente Olha aqui Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Essa aqui da camada Peraí Peraí Não sabia Eu também não sabia Você escondeu a louça Viu Mas a pista não tinha que ser alguma coisa de princesa Eu não sei Peraí filha Que essa louca é muito difícil de abrir Tá Tá bom mãe Olha É rara Ué 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 Gente Eu não sabia que era rara Gente Eu não sabia que essa pista era rara Kitwalk Kitwalk Ok Ai Alguma coisa Ah O zíper pra puxar Ó Gente Aqui já veio o zíper pra puxar Mas não vamos puxar agora Tem que abrir as outras coisas Uma coisa que nem eu sei Ai Deixa eu colocar aqui É a roupa É a roupa A roupa é Essa Ué Mas a roupa também não tem brilho Que querida Deve ser outra rara Vamos lá Deve ser outra rara mãe Não sei filha Tô achando essa louca meio estranha Eu acho que é outra rara Eu já sei qual que é Você sabe Sim Eu sei não Eu já sei Eu tô achando essa louca meio esquisita Gente A bola é rara Mas as roupas não tem glitter Eu acho que é outra rara Gente Mas a mamadeira também não tem glitter Eu acho que é outra rara Não sei Eu tô achando essa louca aqui Gente Meio esquisitona Viu E aí Agora é a hora do pó É Porque as outras loucas são mais pesadas Não são Pim Pim Só Hum Vai Posso fazer o pó Pode Só que você vai fazer assim Segura aqui Virado lá pra câmera Peraí Peraí Porque agora veio muito sol É o Peraí Posso ir? Pode Pop É o Pop dourado Caiu tudo aqui gente O Pop Vou contar pra vocês né gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Agora eu já sei qual que é gente Mas não Vou contar com os amiguinhos Ela veio Gente agora nós vamos fazer o teste na água quente Vamos ver o que acontece Olha só o cabelo dela E a roupa Olha a roupa dela também fica com uns desenhinhos Super massa Tira daí pra mim ver Olha só gente Olha a tatuagem do cabelo dela Levanta ela pra gente ver Pim Pim Olha E a roupinha dela Cheia de detalhes Ó E agora vamos colocar na água gelada Na água gelada Ela volta a ficar com a cor da roupinha normal Cabelo escuro Olha só gente Água quente Aparece uma tatuagem Cabelo pink Água gelada Água gelada A tatuagem some O cabelo fica castanho Quase preto Que legal Agora vamos pôr a roupinha nela Vamos Gente olha que linda Agora eu tenho mais uma pra minha colação né gente Ela é muito fofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, 7 Isso mesmo Adoramos essa LOL E qual que é o nome dela que eu esqueci? Pera aí Deixa eu mostrar aqui pros amiguinhos Olha aqui ó pessoal É Opa pera aí Deixa eu virar pra cá Não tá focando Olha aqui pessoal Ela é Black Tea E ela é ultra rara Então é isso amiguinhos Espero que tenham gostado do vídeo Clique em gostei e se inscreva no canal Tchau Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Ah 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 Tchau 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 Tchau